Morre Caniço, baixista da banda Raimundos, aos 57 anos de idade. Mas antes de começar esse vídeo. Pra você que é novo aqui no canal, se inscreva e ative todas as notificações. Pra não perder nenhuma notícia aqui do canal, deixe o seu gostei. Tragédia. Após o acidente, baixista Caniço morre horas após voltar de show. O baixista Caniço, conhecido na banda Raimundos, faleceu nesta segunda-feira, aos 57 anos. A informação veio através das redes sociais do músico. A morte ocorreu por causa de um acidente doméstico. Na página do Facebook de Caniço, foi informado o falecimento dele na manhã desta segunda-feira. Ele teria sofrido uma queda após desmaiar e chegou a ser levado para o hospital, mas não resistiu. A família não deu maiores detalhes. Como baixista da banda Raimundos, o artista marcou a história do rock nacional com músicas que foram sucesso nos anos 90, incluindo Mulher de Fases e A Mais Pedida, dois clássicos. Ele chegou a deixar a banda em 2002, mas retornou seis anos depois. Nas redes sociais, a última aparição de Caniço foi no último domingo, ao se despedir de uma casa de shows em Santa Catarina. Até o momento de publicação, nenhum integrante da banda falou a respeito da morte. Ainda não deixou o seu gostei? Esse é o momento. Obrigado por assistir mais um vídeo.